Começando a comparação, o Motorola One Fusion é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G30 também é um aparelho 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o One Fusion tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G30, também temos display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus, mas com câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do One Fusion, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G30 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o One Fusion foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o G30 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o One Fusion tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G30 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do One Fusion são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. E os destaques finais do G30 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho